Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, hoje eu vim compartilhar com vocês, graças a Deus, vamos colocar a cerâmica aqui na casa, vai sofrer algumas modificações, mas quero pedir a vocês que deixem bastante like pessoal, que é pra tá me ajudando, e eu não mostrei comprando, foi ontem, hoje é sexta-feira, e graças a Deus o rapaz foi, disse que a entrega seria na sexta-feira, e graças a Deus veio. Acabou de fazer a entrega aqui, ó, e vou deixar uma fotinha aí depois pra vocês em seguida, ai meu Deus do céu, não tô acritando, ai, aí esse final de semana vai tirar, a meu marido vai tirar a pia daqui, o fogão vai ficar aqui, no canto aqui da pia, vamos colocar a máquina de lavar aqui, ai a pia vai no caso, vai vir pra cá, mas, ai não tô crendo minha gente, não tô crendo, aí comprou aqui, acho, acho que é, sei lá, quantos metros, quanto foi meu, de metro, de, 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 58 metros de cerâmica, e eu com os negócios aqui, os paranauê e tudo, né? Aí compramos também a ducha higiênica, que quando a gente foi pra fazer a casa, já colocamos, é, pra colocar, e no caso, o chuveiro elétrico a gente já tá usando. Comprei meu tá sendo, porque o nosso já tava ruim, então, é isso, pessoal, eu vou compartilhando aí tudo com vocês, ó, aí eu já lavei o banheiro, minha gente, eu tava, tava arrumando limpo, porque, tá ventando muito, amanhã já vai, não sei o que é que vai, a ducha é bem linda. Aí, pra, pra parar aí, pessoal, houve muita novidade, graças a Deus, aí, ai, Deus, mozão agora tá de férias, e aí, são telí, aí a gente foi no joazeiro, comprou essas coisas, minha sogra também comprou, e, meu marido comprou esse, o, o macarrão, né, pra, pra, pra ajeitar as cadeiras, que tá assim, horrível, né, aí foi isso daquele jeito ontem. É isso, minha gente, agora eu vou almoçar, que já era o de almoço. Ai, não tô apreendendo, não, aí a geladeira também, não sei o que a gente vai fazer, porque... Vai mexer ali, é, eu tava pensando em colocar aqui, mas botou a cerâmica aqui, eu não sei. Provavelmente, eu vou passar esse móvel pro lado de cá, pra dar mais espaço, porque vai mexer, vai, vai quebrar esse daqui. Só essa parte aqui, não tem essas coisas ali, que eu boto minha panela, produto de limpeza. Pra, ter mais espaço, eu acho que vai ter que tirar esse daqui, botar o móvel, esse móvel pra cá, não tá o micro-ondas. Mas, afastar o armário, que também não é grande coisa, né, e vai ser no lugar ali da geladeira. A geladeira, eu acho que vai ficar aqui, quanto da, da, da tomada, né. E é isso, minha gente. Não sei que dia que vai sair esse vídeo, pessoal, porque tem, graças a Deus, tem muitos vídeos aí, pra sair, mas... Eu não pude, obviamente, perder essa oportunidade, tá, aqui, gravando aqui, pra vocês, mostrando, né. Ela é um tom de beijinho, eu acho. Amarelazinha, sei lá. Depois, eu vou deixar agora, em seguida, a foto, pra vocês. Eu vou deixar agora, em seguida, a foto, pra vocês. Tchau.